Você estava tudo louco pra saber mais sobre o combate de Assassin's Creed Mirage, né? E agora, como vocês viram, já testei, já sei como funciona, praticamente não tenho dúvidas nenhuma quanto ao combate e eu posso falar pra vocês tudo o que eu achei, tudo o que eu pensei e vale, claro, um vídeo dedicado sobre isso porque eu sei que muitos de vocês tiveram esses questionamentos de como ia funcionar, se era mais parecido com isso, com aquilo se eu senti impacto, não senti... Enfim, mano, a gente vai conversar hoje aqui Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez Muito bom te receber e como vocês estão vendo, esse vídeo é um vídeo dedicado ao combate de Assassin's Creed Mirage que eu pude testar em uma build ainda não finalizada Mas eu acredito que do que eu testei até aqui não vai mudar muita coisa, não, tá? Eu acho que é basicamente isso mesmo, então eu já estou certo do que eu vou falar aqui E, obviamente, eu gostaria demais que vocês interagissem com esse vídeo, comentassem, falassem, né? O que vocês pensaram que seria, se é aquilo que vocês queriam, se não Eu sei que muita gente vai ficar feliz com esse combate Conheço alguns que não, inclusive pessoas que não gostaram com força do negócio Mas vamos bater esse papo hoje, tá? Vamos abrir esse debate, essa discussão sadia Lembrando que os comentários estão aí pra vocês falarem e não pra brigar, beleza? Se um ou outro comentário não for de acordo com aquilo que você pensa, beleza Você pode sim comentar embaixo, dar a sua opinião, mas sempre com educação, beleza? Bora lá Galera, então vamos lá Vamos falar do combate de Assassin's Creed Mirage Eu joguei essa versão, né, essa build remotamente, tá? Ela está em 1080p, mas o jogo final vai estar em 4K, tal Então vai dar pra vocês verem as imagens com mais detalhes Joguei no PC, né, usando o controle de Playstation 5 E eu vou usar ele como base pra explicar sobre os comandos, sobre as coisas, como é que funciona Galera, basicamente, já de início aqui, né Esse combate do Mirage, ele é, cara, ele é o combate que a gente tem em Valhalla Tá? É isso, é o combate de Valhalla Eu não vi, assim, muita diferença, tá ligado? E pra você que nunca jogou o Valhalla, né Você que pulou o Valhalla e vai jogar o Mirage Entenda que é uma mistura do combate antigo com coisas novas Digamos que é o combate antigo adaptado, né As mecânicas mais atuais de gameplay que existem hoje, tá? Começando aí pelos comandos mesmo Em Assassin's Creed Valhalla, se eu não estiver enganado Posso estar falando besteira, mas por favor, me corrijam se eu estiver falando besteira mesmo A gente tinha o R1 pra golpe fraco e o R2 pra golpe forte, certo? Era isso, né? Aqui no Mirage, não Tudo é só o R1 Ataque furtivo, ataque forte, ataque fraco é tudo R1 No caso do controle do Xbox, o RB, né Você apertando rapidinho, né, o R1 Ele vai tacar esses golpes que vocês estão vendo aqui na tela, né Esses golpes rápidos e tal Só que são os golpes fracos Geralmente, vocês podem ver ali, ó Eles tiram menos vida do inimigo Se você pressionar Se você apertar e segurar o R1 Ao invés dele ficar batendo, ele vai segurar e vai tacar o golpe forte O golpe forte desse game é tipo uma chicotada com a espada, tá ligado? Não é aquele golpe pesado, não É tipo um bagulho Ainda é rápido, tá? Ainda é mais rápido, ao meu ver Mas é tipo uma chicotada, assim, que tira mais vida Os inimigos aqui, como vocês estão vendo nesse gameplay Eles têm dois tipos de ataque, né O ataque defensável e o ataque não defensável O ataque defensável é isso que vocês estão vendo aqui, ó Eles ficam amarelos, ó Viu? Vou até mudar aqui rapidinho, ó Voltar aqui pra que vocês possam ver, ó O inimigo vai ficar, ó Pum! Amarelo, tá vendo? Ele ficou amarelo É um ataque que você pode defender E como defender? Ó, a gente parou exatamente no frame correto Deixa eu tirar minha câmera aqui Tá vendo ali? A paragem de ataques Uma aparagem bem sucedida De um ataque, né Rompe a guarda do oponente Restaura um pouco de vigor Eu joguei no controle, né No DualSense Então, no meu caso, é o L1 No caso de quem jogou E no caso desse B-Roll que vocês estão vendo na tela Tá LB Que é o controle do Xbox, tá? Vocês estão vendo que ao aparar Automaticamente A barrinha que tá aqui em cima, ó Tá vendo aqui em cima? Existe uma barrinha de... Estamina, digamos assim, tá? Eu vou chamar disso, mas é... 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 é uma barrinha de energia, tá? E embaixo seguido da barrinha de vida Quando você apara Quando você faz um aparo perfeito Olha o que acontece com a barrinha de estamina do cara, ó Tum... viu? Na hora Ela some inteira Se for um inimigo fraco Como esse aqui Ou um soldadinho Ou um guardinha qualquer A barrinha inteira vai desaparecer E o botão matar Vai ficar disponível RB no Xbox No meu caso Joguei no DualSense R1 Beleza? R1 RB Automaticamente Depois que a barrinha sumiu E o inimigo entrou em um estado de Stun Você finaliza, ó Pou Finalizou Já era Voltando aqui Mesma coisa Pá Sumiu Aparece o botão Fincou Morreu Aparou Pum Vai lá É muito simples Exatamente igual acontecia no Valhalla No Valhalla Se você estava enfrentando um inimigo bem pequenininho Se eu não me engano Acontecia exatamente a mesma coisa Você dava o aparo E, né? A barrinha ia comendo lá Você seguia De uma finalização E tal E é isso, tá? Existem alguns inimigos Os mais parrudos, né? Que quando você vai enfrentá-los Nem sempre Um único Parry, né? Vai tirar a vida inteira do cara Os inimigos mais fortes Você vai ter que dar uns 2, 3 parrys Pra ele entrar num estado de Stun E então sim Você ir lá E finalizar A outra maneira que os inimigos têm de te atacar É o que esse carinha aqui tá fazendo, ó Quer ver, ó? Que são os ataques não defensáveis Ó Tá vendo isso aqui? Eles ficam vermelhos E tipo Umas coisas vermelhas Em volta deles E tal Quando acontece isso Você não pode aparar E aí você tem que Viu? Esquivar Você pode esquivar do lado Do outro Segurando ele Dá uma roladinha igualzinho No Valhalla Essa build é igualzinho O Valhalla, tá? Então fez isso Você pode atacar Ó E como você tá vendo, ó É possível também Você ficar atacando, atacando, atacando Atacando, atacando Até acabar a vida do inimigo E você no final finalizar Olha aí Atacando Finalizou Viram? Aqui o jogador Ficou atacando, atacando, atacando Até acabar com a vida dele E finalizar Sempre depois De um ataque Que come a vida inteira Do adversário O Bassin Vai usar um finalizador Eu vi umas 4, 5 finalizações Diferentes aqui Eu achei todas elas Bem ok Bem legais Não tem nada assim Zoado não Ele sempre dá um finalizadorzinho Para deixar bonito Os diretores comentaram Que eles fariam esse tipo de coisa Eles colocariam finalizadores novos E é verdade Existe isso É possível Finalizar A gente tá vendo ali Quer ver? A melhor maneira Não é ficar enfrentando Tá, pessoal? De verdade mesmo A melhor forma Não é ficar enfrentando esses caras Tente A parar Mas no tempo certo Esses golpes Sai fora Finaliza Finaliza Tente a parar Porque quando você a para É mais rápido A maneira com que você vai Derrotar o seu inimigo Galera Quanto a investida dos inimigos Aqui tá mais jogos novos Do que os jogos antigos Os inimigos Quando eles trigam E vem pra cima de você Eles não ficam dando bobeira Eles não ficam ali Esperando você fazer alguma coisa Não Eles vêm pra cima mesmo Lutar contra um Beleza Lutar contra dois Tranquilo Mas lutar contra três Quatro Você tem que tomar muito cuidado Porque você vai morrer Fácil Tá? Eles tiram uma quantidade de vida Bem mais significativa Do que você tira deles Tá? Então é importante Você tomar esse cuidado Principalmente No início do jogo Galera Tá vendo essa mensagem Que tá aparecendo aqui Esse inimigo Ele é um pouco mais Parrudo Que os inimigos base Que a gente tava vendo Agora há pouco Então olha aí Esse inimigo Ele tem armadura As pernas e as costas São vulneráveis Ferramentas também Podem ser eficazes Ferramentas aquelas Da roda de seleção Tipo eu posso tacar Uma bomba aqui E matar esse cara Em questão Em uma outra tentativa Porque Aqui eu não gravei Mas nesse momento Aqui eu morro Pra uns inimigos Que chega aqui depois E ajuda esse cara Mas Numa outra tentativa Nesse mesmo lugar Enfrentando esse mesmo inimigo Começou a chegar Vários inimigos E eu tive que tacar Uma bomba no chão Pra conseguir Sair fora Entendeu? Note que a barrinha De vida desse cara Ela é uma barrinha Maior Ou melhor Diferente Né? Ela tem uma barrinha De coloração Diferente Quando a barrinha For branca Ou cinza Claro É os inimigos mais fracos Você consegue matar eles Com apenas um aparo Aqui já não Aqui se eu for aparar Eu tenho que aparar Várias vezes Pra conseguir finalizar ele Ou Tacar a bomba de fumaça Ele vai ficar tossindo Você vai lá E assassina Outra coisa Que a gente pode fazer É Ficar indo pra trás dele E atacando assim Caso você queira matar ele Batendo 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 Olha lá Sacou? Olha aí Caso contrário Mano É show de bola Olha só Esse inimigo Que vocês estão vendo Aqui É aquele inimigo Parrudão Que a gente viu Numa imagem Do game Onde ele tem Um bagulho de fogo E vocês vão ver aqui Que ele não se sente Intimidado Em utilizar Você vai ver Aqui uma hora ou outra Tem inimigo Enfrentando você Duas finalizações Beleza Agora ele começa Na minha opinião Vou ser bem sincero Com vocês Pra deixar mais desafiador Ele poderia já ter atacado Enquanto eu estava lutando Contra aqueles inimigos E olha que legal Isso aqui Não tem Fogo amigo Tá? Ele tacou o bagulho aqui E ferrou com a vida Dos colegas dele Mano Olha isso Os caras tomando ali Dano de fogo Tá vendo aqui? Ele está atacando Bastinho Vem pra trás E olha lá o fogo Pegando nos coleguinhas Olha lá Esse cara É o mesmo esquema Ele é mais parrudo Você vai batendo 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 Até acabar com ele Ou Se você chegar Atrás dele Sem que ele note Você pode finalizar ele Com a lâmina oculta Galera Todos os inimigos Que eu encontrei Nessa build Incluindo esse próprio Cara do fogo Eu consegui Matá-los Com Furtividade Teve um cara Um único cara E ele era um inimigo comum Por isso que eu não entendi Eu acho que foi um bug Né? Como é uma build de teste A gente estava Foi esclarecido isso pra gente Antes de testar Que poderia acontecer Né? Problemas Poderia acontecer alguma coisa Né? Algum bug e tal Porque eu taquei a bomba de fumaça no chão E na hora que eu fui matar ele Tirou metade da vida E ele virou pra trás Ah! Aqui não! Tal Pá! Não sei mano Não sei por qual motivo Aquele ataque Dentro da bomba de fumaça Não matou esse cara Sendo que outro Parrudão Estava junto com ele Eu consegui matar Quando eu tiver o jogo final Eu vou conseguir bater mais no martelo E conseguir simular as situações Pra entender O porquê Um ou outro Não morre assim No meu caso Aconteceu apenas com um Uma única vez Eu bati nele Aconteceu como se fossem os RPGs E eu não tivesse nível Tá ligado? Ele arrancou metade da vida E o cara falou Não! Aqui não! Não sei por que Vamos ver Todos os demais Incluindo os mais cabreiro E bosses de missão Eu matei com One Hit Kill Vamos ver qual é que é Galera Uma coisa assim Que eu gostaria de comentar com vocês É que A inteligência artificial Desses bonecos Não é da melhor mesmo não Quem já viu A análise Quem já Olhou aqueles três vídeos Que nós fizemos Já vai saber o que eu vou falar Aqui Mas basicamente Galera Existem situações Em que eles vêm com tudo Pra cima mesmo Do jeito que vocês estão vendo aqui Eles não dão folga Tá ligado? Só que existem situações Em que Já vi A inteligência Se comportando De uma maneira Completamente Sem sentido Saca só O personagem Ele tava Próximo já Dos inimigos Com a arma sacada Já passivo De ser reconhecido Porque a barrinha Tava ali Preenchida E nada acontecia Depois que matou O primeiro Com a lâmina oculta Aí trigou os outros Os outros vieram pra cima Em um outro caso Eu vi até uma captura Onde o cara Tava dando volta Nos inimigos E nada Acontecia Nada 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 Até que Pum Deu um estalo Nos caras Os caras falaram Putz mano Esse aqui não é O inimigo Não Então vamos Atrar dele Então assim Não sei se isso é Algum problema Da build Que eu tava jogando Não sei se essa Inteligência vai ficar Assim mesmo Se for isso mesmo Eu me sinto Bem desapontado Quanto a inteligência Artificial dos bonecos Pô Em Assassin's Creed Unity Né Quando se você Chega perto de um guarda E sequer você Saca a arma Eles comem o seu toco Véio Eles começam A te xingar Eles vêm Pra cima do C Né E aqui não Pelo menos Aconteceu de Não fazerem nada Na versão final Eu vou estar testando Isso com mais afinco Também Tá tudo anotado Tá galera E a gente vai ver No geral É isso Este é o combate De Assassin's Creed Mirage Bate, bate, bate Até finalizar Parry Te ajuda a finalizar Mais rápido Os inimigos Muitas das vezes Eles quando começam Quando eles trigam Né Eles não ficam Te dando muito espaço Eles vêm pra cima Tá É Ataque One hit kill Praticamente em todo o mundo Com a lâmina oculta Basicamente Se você já joga Assassin's Creed Valhalla Né Você vai se acostumar Muito bem Com esse combate E eu sei que muita gente Vai ficar feliz Porque a maioria da galera Que eu conheço Né Gosta do combate Do Valhalla Tem muitas ressalvas Quanto ao game Mas o combate Ele é sim divertido Então aqui Eu acho que essa galera Vai se divertir Mas se você não gostou É importantíssimo Que você comente aqui também Tá bom? Beijo no coração Sucesso Até a próxima Por enquanto é isso Valeu Obrigado por acompanhar Tchau 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 Amém.